Você ainda não consegue fazer uma coisa que a sociedade toda estremeça com isso. Que o ideal é isso. Eu acho que o teatro, ele teria que ter essa coisa revolucionária que ele teve em alguns momentos, acompanhando uma sociedade revolucionária. Agora, uma sociedade chata como essa. Você quer fazer um teatro revolucionário? Não, não revolucionário. Eu quero entender esse homem do final do século. Eu quero que a minha arte reflita esse homem do final do século. Eu acho que nós não estamos conseguindo. Por que você acha que não está se conseguindo? Você já falou outra vez isso, que as peças hoje não estão conseguindo refletir. Porque as peças não têm impacto. Você vai ver se acha bonitinho, se acha engraçadinho. Autores? Autores? Faltam autores? Eu acho que falta tudo. Falta tudo. Falta contra o que lutar também, né? No tempo da ditadura que tinha, grandes peças, grandes vantagens, não tinha? É, mas agora a gente está cheio de enredo, né? Enredo é o que não falta. Nós tínhamos um inimigo declarado, mas nós temos muitos inimigos, é que a gente esqueceu desses inimigos, né? Nós temos muitos inimigos ainda. Quem são esses inimigos? Não, eu digo, existem a própria corrupção, a própria violência. Eu acho que a gente camufla muito, né? Parece que está tudo bem. Você abre o jornal. Eu lembro que há uns cinco anos atrás, eu abri o jornal e falei assim, não, as lojas, porque São Paulo é Manhattan. Eu falei, gente, o que São Paulo é Manhattan? Isso aqui é um horror, entendeu? Esse país é um vulcão, entendeu? Que bonito, bonito nada. Eu acho que se mascarou por um certo tempo, anos 80, IUPI, Paraná, deu uma mascaradinha, parece que está tudo bem. Não está tudo, não tem nada bem. Tanto que está tudo saindo agora, entendeu? Então eu acho que o teatro, e como todas as artes em geral, nós não estamos conseguindo pegar essa veia, entendeu? Pegar este homem e falar, quem é você? O que você quer? A comédia é reconhecidamente um dos meios mais eficientes de fazer uma crítica mais direta. Agora, ao mesmo tempo, ela corre o risco, dependendo de como ela é encenada, no que ela resulta, de ela banalizar também, você sai daí e... É, brasileiro, é assim mesmo. Como é que se faz esse equilíbrio, você que lida com a comédia? E que gostaria de entender esse homem do final do século? É, eu acho que você tem que fazer... Por isso que eu estou buscando o Rabelé. A Rabelé. Entendeu? Eu acho que o século XVI é muito parecido com o nosso século, no sentido de você ter tudo na mão e não ter nada, não é? Porque as pessoas chegaram a um nível tecnológico maravilhoso, Paraná, e daí, o que resolveu isso? Não resolveu nada. Nós estamos na Galiléia, nós estamos com gente na rua, não é? Então, quer dizer, eu acho que é um momento que está tudo estraçalhado. Ao mesmo tempo que é um momento muito triste, é um momento em que as pessoas têm que reestruturar todos os pontos de vista delas, artísticos, econômicos, sociais, entendeu? E é muito sério, é muito grande. Eu acho que não tem que ter governo mais. Eu acho que se as pessoas começarem a trabalhar, entendeu? Eu acredito em mutirão, em comunidade, é isso que eu tenho que acreditar nisso. Eu não acho que o governo vai fazer alguma coisa por mim ou por ninguém. Nós somos órfãos, absolutamente órfãos em todos os sentidos.